E agora entrou, extraordinária. E agora entrou, extraordinária. E agora entrou, extraordinária. Vem dentro da primeira colocação, três competidores passam a brigar com Future Queen, também progredindo aqui por fora. Clarice tem a ponta cabeça extraordinária, correndo em segundo, Future Queen com grande ação, vai avançando por fora. Clarice dominou, agora Future Queen com mais ação, vai livrando a cabeça, Clarice em segundo, extraordinária. Em terceiro, vários competidores vão dentro na quarta colocação, na ponta, Future Queen. E meu curva cruza, mas vai ser no Future Queen, Clarice. Faro mil de mãos, vamos aguardar.